Vem aprender do jeitinho que é na prova. Vem aprender com matemática no papel. Olá, pessoal! Hoje, nossa videoaula é sobre divisão por 10, por 100, por 1.000. Três pontinhos por quê, professor? Seria a mesma lógica por 10.000, 100.000, 1.000.000. Basta o número vir o quê? Com 1 na frente e zeros depois. 1, algarismo 1, e depois só vem 0. Algarismo 1, depois vem 0. Algarismo 1, depois vem 0. Vou ensinar essa técnica aqui para você fazer esse tipo de divisão. E se você quiser saber também multiplicação, lá no final da sua videoaula eu vou deixar uma aula sobre multiplicação por 10, por 100, por 1.000. Mas vamos lá, sem enrolação aqui, que eu quero entender rapidinho isso aí. Gente, a grande lógica aqui da coisa, quando você for dividir por 10, por 100, por 1.000, por 10.000, é você olhar onde é que está a vírgula do número, certo? E depois você vai andar para a esquerda dessa vírgula, dependendo da quantidade de zeros que esse carinha aqui tiver. Professor, acho que eu entendi. Primeiro vamos ver onde é que está a vírgula do 18. Professor, o 18 não tem vírgula. Se ele não tem vírgula, aparente, é porque ela está aqui no final. Seria 18,0. Aí eu vou para cá para o 10. O 10 tem quantos zeros? Ó, 18 dividido por 10. Então, o 18, a vírgula dele está aqui. E aqui tem o 10. O 10 tem quantos zeros? Vamos contar, ó. Só tem um. Aí o que eu faço, professor? Já que ele só tem um zero, eu ando a vírgula uma vez para a esquerda, professor. Sempre à esquerda? Sempre à esquerda. Ó, para a esquerda, lado de cá, ó. Certo? Então, ando a vírgula para cá. Se a vírgula sai daqui e vem para cá, esse número fica quanto? Era 18, mas com a vírgula aqui ele fica 1,8. Só isso, professor, só isso. Vamos ver as outras, assiste até o final. Cada uma tem uma pegadinha diferente. Ó, por exemplo, 18 dividido por 100. Professor, o 100 tem dois zeros, ó. 1, 2, o 100 tem dois zeros. Opa! E o 18, cadê a vírgula dele? Não tem? Então, está aqui, ó. Aí você faz o quê? Você anda para a esquerda, sempre à esquerda, duas casinhas. Por quê? Porque tem dois zeros. O 100 tem dois zeros. Aí você anda aqui duas vezes, ó. Aqui eu só andei uma, porque o 10 só tinha um zero. Eu vou andar duas, ó. 1, está vendo? 2. A vírgula agora está aqui. Professor, e aí fica vírgula 18? E aqui não vai ter nada. Como aqui não vai ficar nada? Você bota um zero. Então, 0,18. Facinho, né, pessoal? Assiste até o final. Não pare aqui, certo? Se eu estou te ajudando, me ajude também. Como é que eu te ajudo, professor? Curtindo aí, se inscrevendo e comentando. Mas essa aqui, ó. Entendeu essa daqui? Vamos ver a próxima. 18 dividido por 1.000. Onde é que está a vírgula do 18? Ó, a vírgula está aqui. Quantos zeros tem o 1.000? Vamos contar. 1, 2, 3. Então, eu vou andar essas vírgulas três vezes, três casinhas para a esquerda. Ó, então vamos lá. Vamos contar. 1, 2. Professor, o 18 só tem dois algarismos. Como é que eu vou andar três? Você anda aqui, ó. 3. E a vírgula está aqui, ó. Ah, professor, mas não tem nada aqui. Aí você preenche com o zero. E do lado de cá, a esquerda da vírgula, não vai ter nada? Quando não tem nada, ó, faz a mesma coisa que você fez aqui. Completa com zero. Então, vamos lá. Vamos entender de novo. 1, 2, 3. Você anda aqui, ó. 1, 2, 3. Parou aqui, ó. Botou a vírgula. Preenche zero aqui. Zero aqui. Então, 0,018 é 18 dividido por 1.000. Então, vamos escrever aqui, ó. 0,018. Tranquilão, né, pessoal? Vamos ver essa aqui. Professor, esse número aqui, 22,5, já tem vírgula. Já tem vírgula. Beleza. Eu não preciso pensar onde é que está a vírgula, né? Tipo 18. Não tinha vírgula, né? Aí, esse cara já tem. Melhor ainda. Fica mais fácil ainda. Esse carinha aqui, que é o 10, ele tem quantos zeros? Só um. Aí eu ando a vírgula para onde que eu falei? Não esqueçam, para a esquerda. Então, ando quantas vezes? Só uma. Porque o 10 só tem um zero. Aí eu ando uma. Aí, veio para cá, ó. Parou aqui. Que número é esse? 2,25. Só isso, professor. Só isso. Tranquilão, né? Assiste até o final. Assiste até o final. Fica aí no vídeo. Ó, 28,4 dividido por 100. Vamos andar o quê? Quantas vezes, ó? Uma. Duas. Porque o 100 tem dois zeros. Vamos andar para a esquerda. Então, vamos lá. Um. Esse cara já tinha vírgula, né? Vinha 28,4. Não precisei pensar onde é que estava a vírgula dele. Então, vamos andar duas vezes. Um. Dois. Parou aqui, ó. Professor, pode ficar nada aqui? Não. A gente bota o quê? Um zero aqui, certo? Então, 2,284. Vamos botar aqui, ó. 2,284. E esse último aqui? 3.852,6 dividido por 1.000. Opa! Dividido por 1.000, vamos contar o número de zeros. 1, 2, 3. Então, vou dar três casinhas para a esquerda. Vamos lá. A vírgula está aqui, ó. Então, vamos dar 1, 2, 3. A vírgula fica aqui, ó. Então, 3,8.526. Tranquilo? Vamos lá. Vamos escrever aqui. 3,8.526, certo? Tranquilo, pessoal? E aí, professor? Se fosse a divisão por 10.000, 100.000, 1.000.000, você usa a mesma lógica. Você ia contar o número de zeros e andar para a esquerda. Não tem problema nenhum, certo? Espero que tenha entendido, tenha lhe ajudado. Até uma próxima.